Fala galera, sejam todos bem-vindos aí para a nossa live de correção. Vamos fazer aqui os devidos comentários aí da prova do concurso da Polícia Militar que aconteceu aqui no Piauí no domingo, tá? Vamos comentar aí, debater todas as questões e comentar também se há questões passíveis de recurso. Então, sem mais delongas, vamos para as questões, tá? Bora lá, sou o professor Matheus e a gente vai começar aqui a resolução da parte de português. Primeiro, queria comentar que não gostei da prova pelo simples motivo de haver muitas questões de interpretação de texto e para quem estuda ter muitas questões de texto não é legal, porque inclusive eu fiquei impressionado na revisão presencial aí, os alunos que acompanham também aqui no YouTube, o nível de vocês estava muito elevado na parte de português, sabendo muita coisa de gramática, sabendo sintaxe, sabendo morfologia, pontuação, para chegar na hora da prova e cair só questão, umas três questões aí de gramática propriamente dita, aí é muito triste, porque quem não estudou português conseguia tranquilamente fazer as questões de interpretação e compreensão de texto para a Banta Luceppe, que a gente já está debatendo em vídeo aqui, nas aulas do YouTube e também no presencial, falando que não tem muito segredo a parte de interpretação da Banta Luceppe, né? Então, bora lá, com esse sentimento aí de tristeza por não ter cobrado muita coisa específica de gramática, tá? Mas bora lá responder a prova e conforme a gente for respondendo, a gente vai aí comentando sobre a questão. No texto 1, falava o seguinte, Na tarde de terça-feira, a primeira companhia independente, Cosme e Damião, efetuou a prisão de indivíduo pela prática de furto no bairro Mafoá. Por volta das 15 horas, a viatura 111 da CODAM foi acionada para atendimento de ocorrência de furto. A guarnição logrou êxito ao recuperar prancha de cabelo, um conversor digital e antena. A vítima, o acusado e os objetos foram encaminhados para o segundo distrito policial. A gente já sabe aqui, as dicas que a gente deu, foi o quê? Que você sublinhasse ou resumisse ou destacasse no texto as informações principais antes de ir à questão. É um texto simples, um texto de apenas um parágrafo, exatamente um parágrafo. Pude observar que a Nuceppe tentou mudar um pouco o padrão, tentou copiar um pouco a banca que está mais tendenciosa hoje, que é a FGV, uma banca que traz muitos textos, porém textos curtos não é característica da banca, no CEPO, porém, bora lá, né? Quais são as informações principais aqui? Olha só, a companhia, ela efetuou uma prisão no bairro Mato A, Mato A, desculpa, por volta das 15 horas, e ela também logrou êxito porque recuperou prancha de cabelo e um conversor digital e uma antena, tá? Logrou êxito. Então, ela prendeu aí um indivíduo e que logrou êxito porque recuperou certos utensílios. Bora agora pra questão. Primeira questão, esse texto, fragmento de uma notícia, olha só, a primeira questão diz que é uma notícia, a gente também pode observar através da fonte, ou a fonte, ela diz muito sobre o texto, né? Apresenta características comuns a textos desse gênero, fato narrativo, indicação temporal, linguagem clara e objetiva em terceira pessoa. Só citou aí as características de uma notícia. Esse gênero textual costuma apresentar um título que, neste caso, levando em conta as informações, o gênero deverá ser dito. Olha, pessoal, na segunda aula de revisão ao vivo no YouTube, comentei aqui com vocês que a banca no CEP, na parte de compreensão de texto, ela pode perguntar aí qual é a ideia que resume, qual é a ideia que resume, qual é a ideia síntese, ou então ela pode pedir aí qual é o título, né? Que acaba sendo a ideia que resume o texto. Então bora analisar aqui, ó. Tolerância zero com delitos, polícia apreendeu ladrão por furto, guarnição trabalhou duro para prender assaltante, companhia independente Cosmo e Damião e Damião faz prisão, ou companhia independente Cosmo e Damião cumprindo seu dever. Se você observar, tem algumas alternativas que traz aí estapolações, né? Seu dever, qual é o dever? O texto não fala. Trabalhou duro, o texto não fala se a polícia teve trabalho ou não na realização dessa prisão. Tolerância zero com delitos, tem isso, o texto fala isso. Então bora lá. Aí a gente fica entre letra B e a letra D. Na letra B tem um termo mais genérico, que é policia sem acento gráfico, né? Isso aí seria polícia, né? A gente vai ver aí que tem vários erros de ortografia nessa prova, tá? Então letra B, polícia ou se encaixaria melhor? Companhia independente Cosmo e Damião, que é exatamente o que o texto fala. Fica melhor a letra D, né? Porque olha só, é a companhia, né? Que fez essa prisão aí. Então bora colocar aqui que a resposta letra D é uma questão pobre, é uma questão que qualquer pessoa sem ter estudado português conseguiria responder, o que é triste pra gente, né? Não estou preparado, porque vocês estavam realmente com um nível altíssimo. Vamos agora pra segunda questão. No primeiro perigo da notícia, o redator, olha só, como é notícia, a notícia a gente já sabe que conta fatos, né? Então qual a alternativa que você iria colocar? Letra A, comunica um fato, um fato, opina, notícia, será que essa notícia, ela traz a opinião, esclarece o alvo do furto, privilegia a narração em detrimento do fato narrado, ou ressalta a resposta rápida e efetiva da primeira companhia independente. Olha, a notícia, ela conta fatos, né? E quando ela conta fatos, ela está fazendo exatamente uma narração, letra A, comunica um fato, tranquilo? Então agora, que foi o caso aí desse texto aqui, tranquilo? Vamos agora pra terceira questão, que diz o seguinte, ó. Entende-se que os diversos gêneros textuais ressaltem uma qualificação predominantemente para cada enunciador textual. No texto, como a notícia lida, o enunciador tem como marca caracterizada o quê? Olha, pessoal, como é a notícia, a notícia, ela tem que informar um fato. Então bora colocar aqui, como a gente já colocou aí na segunda questão, a notícia, ela é um texto informativo, bora colocar aqui, é um texto informativo, por ser um texto informativo, ela tem que, ela pode dar informação aí sobre clima, por exemplo, como a gente vê no jornal, ela pode dar informação sobre política, bora colocar aqui, sobre política, ela pode dar informação sobre clima, uma coisa que todo mundo já sabe sobre a notícia, né? Então, para o enunciador, para aquele que está dando a notícia, a marca característica de quem está dando a notícia é que tem que dominar aquele conteúdo que ele está dando a notícia, né? Então, se eu estou comentando sobre política, eu tenho que ser um especialista em política, né? Então, essa aí é a marca da notícia, daquele que enuncia a notícia, uma coisa bastante óbvia, né? Tem aqui alternativas, é bastante, se você olha assim, jamais marcaria, por exemplo, a letra D, a intenção de realçar dados de punho emotivo. Emotivo são se você jornal da Band ou então da Record, né? O pessoal dá aquela opinião ali descarada, né? Tenta gerar o convencimento? Olha, a notícia ela serve só para informar. Se você vai se convencer ou não da notícia, aí já são outros pontos, tá? Então, a alternativa mais óbvia é o quê? Que quem vai dar a notícia tem que ter domínio daquele conhecimento. A resposta, então, letra A, tá? Vamos agora para o segundo texto, que também foi um texto curto, olha só, dois parágrafos, e diz o seguinte, bora lá, sem perder tempo. Lembrando que a gente vai chegar ainda nas questões que eu vou recomendar entrar com o recurso, tá? Por enquanto, está bem de boa, como vocês podem ver aí, que é triste para nós, né? Uma questão fácil não é bom para concurso. Muita gente se lamentando da parte de matemática. Graças a Deus, matemática honrou aí, porque estava no nível acima do básico, né? Então, quem estudou se deu bem, né? Concurso bom é concurso difícil. Bora lá. Texto 2, para as questões 4 a 7. A gênese, que é o mesmo povo de origem, da Polícia Militar do Piauí. A gênese da Polícia Militar do Piauí está no que, hoje, boa parte dos historiadores entendem como marco inaugural do Brasil como nação. A vinda da família real portuguesa, em 22 de janeiro de 1808, quando, sob o comando do príncipe regente Dom João VI, um contingente de aproximadamente 15 mil pessoas chega ao Brasil. Então, está falando aí, primeiro, sobre a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Resumir só isso aí, no detalhe, tá? Falou só sobre a vinda, que, depois disso, é que vai dar origem à PM, né? Então, bora lá. Diante da necessidade de se organizar e manter a ordem pública, que eles queriam manter a ordem pública na cidade do Rio de Janeiro, então, capital, América Portuguesa, local, escolhido como residência por quase toda a corte, uma das primeiras medidas do príncipe regente Dom João foi criar a Intendência Geral da Polícia, da corte e do Estado do Brasil, a qual deveria seguir a mesma organização e a mesma jurisdição de sua correspondente lá em Portugal, né? E cuja função era disciplinar e criar uma ordem social condizente com as pretensões da corte. Então, bora lá. Então, o texto fala sobre a vinda da família real, que, depois disso, criou-se a Intendência Geral da Polícia, da corte e do Estado, com a intenção, simplesmente, de dar disciplina e de manter uma ordem social. O que a pergunta do texto fala? A vinda da família real oportunizou a criação da Intendência Geral da Polícia e da corte, que, de acordo com o texto, essa criação comprovou a intenção da família real de ficar radicada no Brasil. Lembra que radicar tem a ver com criar raízes, né? Então, tem a ver com enraizar, que tem a mesma coisa, que tem o mesmo sentido de consolidar-se no Brasil. Consolidar-se. Olha, o texto fala se a família real tem essa intenção de consolidar-se no Brasil, não. Poderia até ter, né? Porém, no texto não falou-se disso, tá? Então, essa daqui é uma questão clara de extrapolação de ideias, né? Lembrando que extrapolar, imaginar algo que o texto não fala, também foi comentado aqui nas nossas revisões. Então, vamos agora para a letra B. Procurou atender ao desejo da nação de mais segurança? Será que foi a nação brasileira que pediu por isso? Não, isso foi imposto justamente para criar a ordem nas pessoas do Brasil, né? Que estavam aí sendo colonizadas por Portugal. Então, é uma questão de extrapolação de ideias. O texto não fala isso. Letra C. Atendeu aos anseios da corte? Atendeu, que a corte te pediu, né? Para que se instalasse no Brasil. Para produzir uma ordem social e também para produzir disciplina. Foi exatamente o que o texto falou. Resposta, então, letra C. Pergunto para vocês. Teria como era uma questão dessa? Não, teria. Isso quer dizer o quê? Que é uma coisa boa ou ruim? Uma coisa ruim? Porque todo mundo, você e todo mundo acerta, né? Então, estou triste por causa disso. A gente comentou tudo aí do que a Nucep vinha cobrando. Nos últimos concursos da PM, Bombeiros, Polícia Civil, Agente Tendenciário. A gente está no férias em português para chegar na prova e ter uma paraçada dessa. Quem é que erra isso? Isso é questão de parto sério. Mas, bora lá. Letra D. Gerou as condições para o Brasil tornar-se tão seguro quanto Portugal? Olha, o Brasil em nenhum momento compara a segurança de Portugal com o Brasil. É uma questão clara, um erro claro de extrapolação de ideias. Letra E. Possibilitou ao grande continente de Portugal esse trabalho na área de segurança? Olha, se vai ter polícia, você pensa. Se vai ter a criação de uma polícia, vai ter gente para trabalhar. Então, vai criar emprego? Vai criar emprego? Vai. Mas o texto fala que possibilitou esse grande continente aí de português para trabalhar? Não fala. É uma questão típica que induz você a pensar algo que não está no texto. É uma clara extrapolação de ideias. Tranquilo? Então, resposta da quarta letra C. Questão simples aí para vocês. Quinta questão, o texto, como representante do gênero memorial, faz uma retrospectiva e aponta a origem da polícia militar. Segundo texto, esta origem está pioneiramente ligada a... Olha, quando a gente vai ao texto, a gente sabe que esse parágrafo fala do surgimento aí, da polícia, que foi uma tendência geral. Só que, para ter esse surgimento, teve que haver, primeiro, a vinda da família real para o Brasil, que foi um acontecimento histórico, né? Então, está ligado aí ao fato, aí, a um fato histórico que foi a vinda da família real para o Brasil. Você também poderia pensar de outra forma. Olha, memorial, o nome já está dizendo. É aquele que traz memórias, né? Então, para trazer memórias, para você fazer um memorial, então, você tem que contar histórias. Olha só, você tem que contar histórias, normalmente, narrativas, tá? Então, por ser um memorial, tratou-se aí de um papo histórico, né? Que a origem da PM foi condicionada, então, à vinda da família real, que foi quem primeiro teve a ideia, né? De colocar algo para gerar essa ordem e dar disciplina. Então, resposta da quinta, letra A, as outras questões, são questões de extrapolação a uma conjunção de forças da nação, maravilhoso, deixa eu falar isso, a um ato administrativo do governo imperial, a decisão firme do príncipe regente Dom João. Antes dele decidir, teve que vir ao Brasil primeiro, né? Então, aí foi o fato histórico aí da questão. E a decisão voluntária de membros da corte portuguesa, não, foi uma ordem para instalar-se no Brasil, né? Então, resposta da quinta, questão bem tranquila, bem óbvia, resposta letra A, tá? Sexta questão, vamos anotar aqui que sexta questão foi uma novidade, tá? Vou colocar aqui, novidade. A gente comentou nas nossas revisões aí que a banca, ela costuma colocar ou concordância ou regência, visto que ela não costura as duas, tá? Nessa prova aí, ela cobrou concordância. Eu falei para vocês no presencial, na aula que teve aqui em Teresina e também na revisão ao vivo, que só caíam cinco coisas, né? Eu falei que caía o verbo para você identificar o sujeito, né? E aí, sujeito e verbo teriam que concordar. A segunda foi do verbo mais a partícula C. A terceira foi dos verbos impessoais, né? Verbos impessoais. A quarta foi dos verbos terivir, né? Quem acompanha a gente sabe que a gente comentou disso. E a quinta foi que ele colocou um pronome relativo, um pronome no singular. Aí, enche linguiça com alguma coisa no plural e depois o verbo tem que ficar no singular para concordar com o pronome que está no singular. Então, nessa questão, a banca abordou o item 1, abordou o item 5 e abordou o item 3. Então, vamos primeiro responder aí para a gente observar como ela manteve o padrão com três alternativas. A gente vai ficar em dúvida de duas, que foi a novidade que eu coloquei aqui como destaque. Então, bora ler aí. A forma verbal entende, pode, conforme as normas da língua escrita, curta, flexionar-se na terceira pessoa do plural, ficando entendem a oração cujo verbo admite também essa flexão, é. Então, ele quer que a gente marque a alternativa em que o verbo pode ir para o plural. Se a gente analisar a letra A, diz o seguinte, bora colocar de outro ponto. O pessoal sempre espera. O verbo é o verbo esperar. Então, a gente localiza o verbo e identifica o sujeito. Quem que espera? É o pessoal. Olha, o pessoal está no singular, então o verbo tem que ficar no singular. Então, a letra A, ela tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, vamos pular a letra A. Vamos agora para a letra B, que trouxe aí um verbo impessoal, né? A gente falou também nas revisões que o verbo haver, no sentido de existir, olha só, não existia, meios de convencê-lo, ele tem que ficar obrigatoriamente no singular. Vou pular a letra C, tá? Que foi uma das novidades. Letra C e letra E foram as novidades. Vamos aí para a letra D. Qual de nós, olha só, tem um pronome no singular, olha só, foi o item 5 das nossas revisões, tá? Depois, encheu o linguista com alguma coisa no plural e depois ele trouxe o verbo, né? Então, o verbo, conforme a gente falou em revisão, nesse caso, ele tem que ficar no singular para concordar com o pronome, que é o núcleo do sujeito, que também está no singular, né? Então, deverá também ficar no singular. Depois disso, você deve pensar assim, tudo bem, a banca inovou, trouxe um conhecimento novo na letra C e na letra E. Qual é o certo? Um ou outro cadastro poderá ou poderão ser preenchidos? Ou pode os dois? Letra E, 40% da produção de soja ficará no país ou ficarão? Ou pode os dois? Então, vamos analisar o enunciado para a gente poder obter o máximo de dicas, que foi o caso de vocês, que se vocês não tivessem visto ou soubessem desse conteúdo de concordância. Bora voltar lá para o texto para a gente observar o seguinte. Quando ele fala aqui que boa parte entende, olha só, esse é o verbo da questão que pergunta, né? E aí fala o seguinte, boa parte dos historiadores entende. Ele fala que o verbo pode flexionar sendo plural. Vamos tentar entender o porquê na questão. Quando eu falo que boa parte entende, eu estou me relacionando com o núcleo do sujeito, que é boa parte. Então, estou concordando aí, o sujeito grande, estou concordando aí com o boa parte, né? Então, estou concordando com boa parte. Quando eu falo que boa parte entendem, aí eu já não concordo mais com boa parte. Eu estou concordando também com os historiadores, né? Com os historiadores. Então, que regras seria essa? Quando você tem expressão partitiva, boa parte, grande parte, tantos por cento de alguma coisa, e você tem algo depois, né? Especificando aquela coisa, a gramática diz que é facultativa. Você pode concordar com o núcleo do sujeito, que é a concordância gramatical, ou com aquela parte lá que está especificando, né? Seria a concordância pelo mais próximo. A concordância atrativa. Você poderia olhar o texto e ver uma alternativa que tivesse parecido com isso daí. Seria a letra E. Olha só. A letra E diz 40% da produção. Ou posso concordar com 40%, que é parte de alguma coisa. Aí ficaria ficarão, né? Porque 40 é plural. Ficarão. Porque 40 é plural. Ou então produção, que é singular, fica no singular, né? Então, fala 40% da produção ficará ou ficarão. Tranquilo? A letra C é uma curiosidade, tá? A expressão um ou outro, a gramática considera o ou, nesse caso, exclusivo. O que isso quer dizer, professor? Que quando eu falo um ou outro, eu tenho que optar por um ou outro. Então, ou vai ser a primeira opção, ou vai ser a segunda. Então, o verbo concorda com uma das duas opções, e não com as duas. Porque o ou, nesse caso, é exclusivo. Então, o verbo fica no singular mesmo, tá? Então, fico feliz, pelo menos, que a gente tenha contribuído com essas três alternativas. Na hora da dedução, ou do chute, espero que vocês tenham conseguido. E se você tiver, já tiver o conhecimento, né? Então, a resposta da sexta, letra E. Isso aqui foi novidade. Fiquei um pouco surpreso, tá? Por a banca ter inovado alguma coisa, tá? Porque há anos ela não mudava nada, tá? Então, bora lá para a questão 7. A questão 7, a gente também comentou numa revisão, algum aluno comentou sobre anáfora e catáfora. A gente falou que anáfora se referia ao que está antes, e catáfora se referia ao que estava depois, né? Até falei que o A vem antes do dicionário, então ele se refere ao que está antes. O C vem depois, então ele se refere ao que está depois. Só que a questão, ela pede para você marcar algo que seja dêitivo. A sorte é porque a própria questão explica o que é algo dêitivo. O dêitivo é aquilo que não está no texto, olha só. É uma realidade exterior ao texto. Então, não pode estar no texto. Quando ele fala qual aqui, você já elimina. Porque qual não é pronome relativo? Se tem uma coisa que a gente falou nas nossas aulas, é que o pronome relativo, ele refere-se a uma coisa que está antes, né? Então, já elimino a letra C. Quando eu falo em cidade, lá no texto ele falava do Rio de Janeiro. Olha lá. Cidade, aí era o Rio de Janeiro, olha só. Cidade era o Rio de Janeiro. Como está depois o Rio de Janeiro, então é catáfora, né? Ele fala também capital, né? Então, é anáfora nesse caso. Tudo isso aqui estava no texto, olha só. Cidade estava no texto, a capital estava no texto. O Q, letra A. Vamos voltar aqui. O Q está bem no comecinho, ó. Deixa eu apagar esse aqui. A gênese da Polícia Militar está no Q, está nisso. Isso, que hoje boa parte dos trabalhadores entendem. Só que quando eu falo hoje, hoje, qual é a data desse hoje? O texto não fala. Esse hoje aí do texto se trata de uma coisa que está fora do texto, que a gente pode olhar na fonte, olha só. Março de 2021. Hoje, o texto fala, esse hoje é o quê? Março de 2021. Então, a gente pode aí colocar na questão 7 que o termo têntico é a letra B. Porém, pessoal, existe uma brecha para a gente colocar recurso na questão 7. Qual é essa brecha, professor? Quando ele fala aqui que é no texto, se você observa, ele fala que é no texto 4. Porém, existe uma dualidade, porque a questão se refere ao texto 2, olha só. Então, claramente, se você for lá no texto 4, você vai ver que tem, por exemplo, a expressão Q, que trata aqui na letra A. Bora voltar aqui. Que trata aqui na letra A. E agora, esse Q é do texto 2 ou é do texto 4? Porque aqui fala o texto 4. Mas lá no texto fala que é texto 2 para as questões de 4 a 7. E aí, professor? Posso formular o recurso? Já vou formular para vocês para anular essa questão por erro de material. Erro de material é claramente um erro passível de recurso. Tá, pessoal? Então, vou elaborar para a questão 7. Vamos agora para a questão 8. Questão 8 traz a informação do artigo 13 da lei 3.808. E fala a definição de transgressão disciplinar. A segunda novidade aí da banca, olha só, a segunda novidade foi cobrar aí informações a respeito das funções textuais. Tá? Ah, vai ser na questão 9. Desculpa. Vamos olhar a questão 8. Bora colocar aqui a novidade, já que eu falei, né? Na questão 9, vai ser aí falando sobre as funções textuais. Vamos ver primeiro de que trata a questão 8. A questão 8 fala o seguinte. Certos gêneros textuais, como as leis, requerem um emprego no nível formal da língua. Esse texto, artigo de uma lei, para adequar-se à modalidade de escrita formal, exige que troque o termo preceitos estatuídos por estatuídas. Olha, se tem que seguir a escrita padrão, a gente tem que observar se não tem nenhum erro de português. Quando eu falo preceitos, o adjetivo está concordando com o substantivo. Então, o substantivo no masculino, o adjetivo também no masculino. Quando eu falo estatuídas, aí já é feminino. Então, aqui não vale, tá? Se é padrão, ele está correto. Vamos agora para a letra B. Letra B diz o seguinte. Grafe com letra inicial maiúscula as palavras da expressão policiais militares. Olha, no texto, quando ele fala policiais militares, obrigações dos policiais militares, não são policiais militares específicos, são policiais militares qualquer policial, né? Então, é uma expressão geral. Quando a gente trata aí de expressão geral, é o que a gente viu lá na círcula série, que é o texto substantivo comum. Substantivo comum fica com letra minúscula, tranquilo? Então, essa daqui a gente pode observar o erro, que não é com letra maiúscula, é com letra minúscula mesmo, tá? Letra C, substituição, substitua a preposição D presente em violação dos princípios pela preposição A. Primeira análise. Isso aqui está errado de acordo com a norma padrão? Não está errado. Eu posso falar a violação dos princípios, está violando do mesmo jeito, ou eu posso falar a violação aos princípios. A gente vê aí que regência nominal, ela acertou aí no edital, ela cobrou a regência do nome. Então, a regência nominal, às vezes, ela pode ser mais de uma. Por exemplo, a palavra medo, medo de altura, tem um medo por altura, pode ser qualquer um dos dois, medo à altura. Então, a palavra medo é um exemplo de que tem umas quatro regências só para admissíveis aí com a palavra medo. Então, violação é do mesmo jeito. Violação dos princípios não está errada, não. Então, não precisava trocar aí pela preposição A, tranquilo? Então, essa daqui não precisa, não precisa para a frase ficar correta. Porém, se eu tivesse trocado pela preposição A, também estaria correta, tá? É só uma curiosidade aí. O erro está porque ela disse que precisaria substituir. Não, não precisaria para ficar correta, porque isso daqui já está correto, tá? E a letra D, eu acho que era a mais óbvia, né? A gente percebe que a lei, ela foi colocada em desde que, sendo que era para ser desde que, né? Olha só, desde que. Bora voltar aqui no texto. Diz o seguinte, ó. Aos preceitos e estatutos em leis, regulamentos, normas ou disposições, desde que não constituam crimes. Então, a resposta aí, a conjunção aí é condicional, dá para trocar também por caso, caso não constitua crime. A resposta, então, letra D. A gente viu aí as conjunções na nossa aula de revisão, tranquilo? Então, isso aí era uma das certezas que eu tinha, era que uma questão tinha que envolver conjunção, né? Pelo menos esse padrão aí, ela manteve. E, por último, disse que teria que tirar as vírgulas da expressão na sua manifestação simples. Olha só, quando eu tenho aqui na sua manifestação simples, eu pergunto onde? Na sua manifestação simples. É um adjunto adverbial, e adjunto adverbial grande, como a gente viu, tem que ter vírgula. E eu falei esses esquemas várias vezes, que se o termo estiver no meio, ele tem que ter vírgula antes e vírgula depois. Então, não posso tirar essas vírgulas do I, tá? Então, a letra E, ela está incorreta. Resposta, então, da oitava, letra D. A questão 9 é uma questão de função de linguagem, função de texto, tá? Função de linguagem, que diz o seguinte, deixa eu apagar aqui. Os textos, conforme sejam seus objetivos, exploram as diversas funções da linguagem, na relação do artigo, sobressai a função. Professor, pelas nossas aulas, o que que dava pra gente eliminar? Nas nossas aulas, eu falei, se eu não me engano, na segunda aula, ao vivo, que a propaganda era um texto, propaganda era um texto conativo, ou apelativo, função conativa, conativa ou apelativa, estava nas nossas aulas, apelativa, e aí a função era persuadir o leitor, né? A propaganda, a função é persuadir o leitor a contar alguma coisa. Então, esse texto não é propaganda, deixa eu colocar de vermelho, né? Esse texto não é propaganda, se o texto não é propaganda, a gente já elimina a letra C. Se o texto também não é propaganda, a gente já elimina a letra E, porque propaganda é quem faz a persuasão aí, tá? Então, a gente fica entre letra A, B e letra D. Como eu estou esclarecendo um termo do direito, transgressão disciplinar, né? Regimento interno, né? Não sei se devem saber mais essa área específica, ou é direito ou é regimento interno, uma coisa assim. Eu estou explicando esse termo, né? Então, não é algo que gera emoção, não está na primeira pessoa para ser algo emotivo, tá? Então, já elimina a letra A. Com isso, a gente fica entre letra B e letra D. A função fática, a abordagem enfática, constitui como advertência educativa, olha, esse texto não é advertência, esse texto é uma informação do que é a palavra transgressão disciplinar. E a letra B, ela trata isso, ó, é evidenciada basicamente, tem um erro aí também. Eu acho que tinha um erro aqui também, deixa eu procurar. Eu vi alguns erros, a gente viu polícia sem acento, né? Enfim, essa prova está toda cheia de erros aí. Então, a alternativa que melhor explica é a letra B, evidenciada basicamente na extensa definição de transgressão disciplinar. Tranquilo? Então, resposta aí, letra B. A letra E, muita gente poderia ficar na dúvida porque a função referencial é um texto que explica algo na terceira pessoa. Então, se eu falar assim, ó, o sistema solar, o sistema solar é composto por tantos planetas. Professor, por que que essa daqui não pode ser metalinguística? Metalinguística, o nome já está dizendo, é a língua que explica a própria língua. Qual é a nossa língua? Não é a língua portuguesa? Então, para ser metalinguística tem que ter algo no português e ele é explicado pelo próprio português. Aí você fala, professor, o sistema solar é o quê? O sistema solar é biologia, é ciência, é biologia, é ciência. Quando eu falo assim, o amor é o fogo que arde sem se ver. Amor é uma palavra do português. Não é nenhum outro assunto além de português. Se você quiser, eu posso tentar, não continuaram a tentar, né? Posso formular um recurso. é a questão mais bem a resposta que o melhor se enquadra. Porém, se que tivesse assim, referencial, né? Porque explica o significado de um termo do direito. Não é português, né? Pode se encaixar, existe uma dualidade. Porque transgressão disciplinar é um conceito da língua portuguesa, só que no texto está aplicada a matéria de direito, né? Vocês podem dizer que o melhor se é direito, o que é que é isso aí? Vocês podem... A questão quis inovar colocando coisa de legislação dentro de português. Então, se quiserem, eu posso formular um recurso para essa questão, porque metalinguística é quando eu explico algo do português, tá? Se for só a palavra transgressão, o que é transmedita? É o significado português. O que é disciplinar? Disciplinar tem a tradução do português. Só que transgressão disciplinar é o significado da legislação da PM, se eu não me engano, né? Vocês podem dizer aí. Então, mais uma vez, se quiser, eu formulo para a questão nova. Acredito eu, que não vale a pena, por exemplo, tentar aí, né? Para quem enrola essa questão. Questão... O último texto foi que finalmente trouxe aí questão de gramática, tá? Eu não vou ler aí a tirinha para a gente poder passar aí, mas falava aí da dúvida, né? Da palavra do que era um ditongo, do que era paroxítono, nem falava aí dos ditongos abertos, né? Lembra aí, eu e eu no final, foi o que a gente mais falou aí em revisão para a prova da PM, tá? Na parte de acentuação, eu foquei muito nesse visualzinho aqui de acentuação gráfica. Tem três regras específicas, graças a Deus, eu foquei na certa, né? Criado é o visualzinho para vocês. Então, bora aí ver a questão. Décima questão, uma questão de acentuação gráfica, diz o seguinte, o gênero textual tira costuma operar com humor. Nessa tira, o humor decorre da dúvida manifestada pelo personagem em relação, por exemplo, a... Olha só, daqui você elimina. Era para ter na alternativa a palavra acentuação gráfica, né? Porque o humor se dá através disso, tá? Só que como ele fala também sobre paroxítona, paroxítona, a gente sabe que tem oxítona, paroxítona e proparoxítona, né? Então, isso daqui decorre de regras de acentuação também, né? Bora lá. Não tem a palavra acentuação. Como é que a gente poderia marcar? Não se encaixa com valor lógico, sintático também não, porque o sintaxe é sujeito, objeto é, esse tipo de coisa. Morfológico também não, porque morfológico é substantivo, a gente pronome numeral, por aí vai. Então, a gente fica com a letra C e a letra D. Quando a gente busca na memória a letra C estilístico, a gente estuda a gramática estilística, o que é estilístico? Fala de figuras de linguagem, né? Então, não se enquadra com a nossa questão. Então, por eliminação, só sobra prosódico. Olha, eu sempre gosto de brincar nas aulas, tanto no presencial quanto no ao vivo, e eu falava de vez em quando. Quem acha aquela letra B de boemia? Aí eu até comentei, pessoal, boemia, você pode chegar ao bar e falar assim, eu quero uma boemia ou uma boemia, porque tem dupla pronúncia prosódica. Quem quiser, fala na revisão, pode roubar lá que eu falei essa piada, poderia servir, né? Atrás de um brincadeiro sempre tem um conhecimento que você pode tirar. Então, dupla pronúncia prosódica tem a ver com a sílaba pônica. Eu posso falar boemia, ou boemia, com acento, se for de tombo, para o segundo terminado de tombo, e sem acento, se for boemia, tá? Tranquilo? Então, prosódico é um assunto de acento, prosódia é um assunto de acentuação gráfica, tá? Por eliminação, eu acredito que daria para responder a questão 10, tranquilo? Vamos agora para a questão 11, questão 11, é uma questão que eu fiquei, não é possível que ela perguntou isso, cai a questão de acentuação, pois cobra algo que seja difícil, aí cobra o quê? Marca uma alternativa que tem uma paroxítona e que tem um de tom, pelo amor de Deus. Caos, caos, não é, é hiato. Nobel, é oxítona. Deus, Deus, só tem uma sílaba, é um monossílabo tônico, né? Aí, biótipo, é o quê? Proparoxítono e, por último, fluidos, olha só, fluidos, é uma paroxítona que tem um de tom, pelo amor de Deus, né? Cobrar isso, uma prova, para policial militar, tanto a gente que estudou, aí cobra isso, que é o quê? Nível fundamental, né? Então, bora continuar aí. Questão 12, a questão 12, falei demais aí nas revisões, fala o seguinte, conforme a regra ortográfica apresentada no primeiro quadrinho, deverão ser escritos sem acento gráfico com os vocábulos. Lembra que ei, oi, eu, no final, é o que acentua, né? Então, duas questões aí de ei ou eu, olha só, alcateia, tá no meio, então não acentua, heróico, até dei o exemplo de heróico e a assembleia nas revisões, tá, pessoal? Não tem acento, ainda bem, dei esses dois exemplos aqui, de herói, heróico e assembleia. Então, heróico também, por estar no meio, não acentua, então, o que é que não acentua, o que é que tem que vir sem acento, letra C aí, tá? Sem mais delongos, que a gente já tá acabando aqui o nosso tempo, trouxe aí um textozinho, que aí que eu falei, que tinha que ter um texto trazendo imagem, né, pelo menos um texto, olha só, esse é o texto 5, claramente, tem que limitar aí a FGV, provavelmente foi um elaborador que gosta aí, do Enem, por exemplo, inclusive tem um texto que é do Enem, tá? Deixa eu até procurar aqui, olha só, isso aqui, pegou do Enem, tá? Alguém que é fã da banca do Enem, né, Exame Nacional do Assino do Médio, quase que não sai, tá? É uma questão com muito, uma prova com muito texto, não cobra conhecimento de ninguém, igual o Enem, não cobra conhecimento de ninguém, tá? Porque não cobra nada tão específico, mas bora lá, coragem não é ausência do medo, é agir apesar dele, aí fala que isso daqui, saúde e homenageia os outros profissionais que diariamente estão prontos para dar a vida pela sociedade, que é a polícia civil e a polícia militar, aí ele fala que o profissional, ou melhor, que a coragem não é ausência do medo, é agir independente apesar dele, olha só, é agir apesar dele, apesar dele, olha que questão bêstia, aí letra B fala, é atuar, atuar nesse nome de agir, beleza, a despeito dele, a despeito dele é uma conjunção, que significa apesar dele, apesar dele, então o que ele está dizendo? Só trocou uma palavra por outra, atuar, ou seja, agir apesar do medo, ou seja, a despeito do medo, letra B, né? Então, questões aí de interpretação, muito questão, exagero de questão, que a banca não precisava cobrar, podia cobrar sintaxe, uma próxima sintaxe, pelo amor de Deus, tanto que a gente estudou a partícula Q, que pode ser condição integrante, pronome relativo, que a Luceppe sempre cobra, aí chega que ela não cobra, né? E a nossa última questão, diz o seguinte, a forma homenageia, flexão do verbo irregular, homenagear, apresenta o ditongo E, que necessariamente também ocorre com, olha só, a gente estudou o verbo, a gente estudou presente, petérico, futuro, estudou subjuntivo, essa daqui só cobrou o presente, né? Então, uma questão de verbo, falei para vocês que tinha que cair na prova, ou envolvendo os tempos, né? Que normalmente era uma questão fácil, envolvendo voz passiva, ou envolvendo tempo composto do que diz respeito à perifras de verbal, tudo isso a gente viu. Caiu aí uma questão de tempo, né? Então, mora lá. Fala que acontece no presente do indicativo do verbo, premiar, quem é que fala eu premeio? Pelo amor de Deus, eu premeio, alguém fala premeio? Não, eu premeio, né? Então, essa daqui está errada, não é a letra A. Normalmente, na banca, quando ela traz duas, duas alternativas, com o começo igual, uma delas é a que está correta, isso aqui é característico mais na parte de raciocínio, quando ela coloca, perguntando lá o que é proposição, por exemplo, mas a gente pode usar isso no português. Vamos lá para a letra D, letra E. Em todas as formas do presente do indicativo do verbo homenagear, ele disse que em todas as formas do presente aparece o EI. Bora ver. Mentira, se eu falar assim, homenageamos, homenageamos não tem. Então, a letra D está errada. Fala que no presente do subjuntivo, a gente viu que o presente do subjuntivo era só colocar o que antes, né? Lembra que eu falei nesse bíblos em quase que, né? Aí você vai preenchendo o que é presente, né? Tranquilo, então bora lá analisar colocando o que antes da palavra. Ele disse que em todas as formas do presente do subjuntivo, o verbo homenagear aí, vai ter o EI aí. Bora ver. Que nós, vamos pegar o nós também. Que nós homenage... Como é que você fala? Homenageamos? Que nós homenageemos, né? Então, aqui não apareceu E. Então, também está errado. E aí a gente fica entre letra B e letra C. Olha só, quando eu falo assim, eu freio, e quando eu falo assim, nós freamos, percebam que o EI só está nessa primeira opção. O que que mudou do primeiro exemplo para o segundo exemplo? Mudou do E para lá, né? Então mudou do E para lá. Então, a gente obtém o radical da palavra e percebe que o EI só aparece quando a sílaba tônica está no radical. Freio, freamos, a sílaba tônica já está aqui. Então, qual é a que é melhor se adequa aí? É a letra B, porque diz que o verbo frear tem nas formas de avogar o cônico está no radical. Tranquilo? Pessoal, com isso a gente finaliza a nossa correção. Acredito que os nossos alunos aí conseguiram fazer no mínimo 10 vezes, espero, né? Se você não tiver feito uma quantidade razoável, não se preocupe, galera. Concurso é assim mesmo, o importante é não desistir. Eu mesmo já recrouvei os concursos antes de ter a minha aprovação. Então, continue aí, tá? Vai sair Bombeiros agora, vai sair Conselho Civil, falando dos concursos do Piauí, tem PMP. Então, continue estudando, tá? Vou formular os recursos de vocês, né? E espero que todo mundo aí tenha feito uma boa prova. Deixo aí o meu abraço para todos vocês, tá? Então, vamos lá.